Música Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha amiga Ela veio aqui hoje No meu chá de cozinha E a gente buscou ela na estação E hoje ela está aqui, hoje ela vai ficar aqui em casa Vamos se conhecer mais E hoje a gente resolveu gravar um vídeo, né? Uhum E um pouco demorado pra você vir pra cá Porque a gente mora muito longe É verdade, eu sou lá de Barueri Pensa, saí de Barueri pra vir em Ferraz de Vascocello Muito longe Fora que a gente se perdeu, ficou com medo Mas, graças a Deus, foi tranquilo E outra, foi uma coisa especial Pra estar do lado da minha... Fala, minha... Ela deixou vários compromissos Para estar aqui comigo Ah, gente, eu amei ela Eu falei assim, ai, você é tão baixinha, né? Minha mãe falou assim, nossa, a voz dela é a mesma do WhatsApp, né? Porque a gente se conheceu no YouTube, né? Ela comentando nos meus vídeos Compartilhando Compartilhando, curtindo Passando pra várias outras pessoas E dando várias mensagens especiais Dando força pra gente, pra gente não desistir e tal, né? Aí foi que eu falei assim, ah... É... Você pediu meu WhatsApp, né? Ela passou o WhatsApp E aí, minha filha? Volou, né? Gente, tem assunto O marido dela... Você dá pra gente arrumar assunto, né? O marido dela fica doido Meu noivo fica doido, né? É o dia inteiro Não sei como a gente arruma tanto assunto, né? Meu, não sei Não sei Incrível É... Cara, a gente... Não sei... Ah, não sei se não surge assunto Se a gente escorregar, a gente já tá contando Se a gente tá tomando banho É tudo assim É de base de chuveiro Ah, tá Thaís, isso, isso, isso Ah, tá Thaís, não sei o quê Ai, é... É igual a cola, que nem, gente Eu tô grávida, né? E tal Aí eu falei Eu ia dar a notícia pra ela O que era, né? Se era uma menina ou menina Meu, mas essa menina ficou Mas você já sabe o que é? É uma menina É uma menina Todo mundo na verdade É uma menina É uma menina Mas eu e um menino Eu falei, não É uma menina É uma menina Eu falei, ah, não Tem que ser uma menina Mas, graças a Deus Foi o que ela queria mesmo Era um menino, né? Ela também Quando eu tiver minha época, né? Porque agora é só o chat Vai querer uma menina Vai querer uma menina, gente Vai comprar melissinhas Essas coisinhas, assim, né? Mas, ai, eu não vejo a hora Não sei como Nossa esposa aguenta, né? Eu não me não sei Olha, a gente tira assunto Que, tipo Coisas de anos A gente quer tirar assunto de anos, né? Mas tudo bem A gente se conhece tão pouco Mas parece que a gente Se conhece tempo, né? Seu eixo há mil anos, né? Porque a gente conversa assunto Assim, parece que nós já estudamos junto Até assunto, tipo, pessoal, né? A gente conversa, gente Tipo, não tem... Não tem essa Não tem vergonha de chegar uma na outra Ó, aconteceu isso e isso Ah, o que você acha? E hoje também A gente nunca tinha serviço, né? Quando a gente foi encontrar eles lá na estação Aí ela olhou pra gente E a gente olhou pra eles É esse? É esse? É esse? Não, tipo... Não, fique nele Se não for eles Ah, desculpa aí Não, mas tipo A gente não perguntou nem nada A gente olhou um pro outro Ah, eles Ah, eles Se abraçou, né? Falei, é gravidinha A gente tirou a foto na hora Eu ia levar o celular pra gravar Falei assim Eu vou gravar o momento que eu encontrar a Jennifer Eu vou gravar É, mas foi super legal, gente Então essa daqui é a minha fã Minha fã constante Que está aqui no meu canal E hoje ela está fazendo uma participação bem especial, né? Pra gente, contando a história Contando nossas histórias juntas, né? Pra gente... É E outra que a gente marcou pra vir no shopping Menina, eu mandei a mensagem pra ela Já faz um mês, né? Que a gente tá marcando pra ir nesse shopping A gente vai assistir os mimeons A gente vai assistir os mimeons, né? Vai A gente vai gravar Vai ficar super legal Vai gravar Vamos pegar o ursinho na máquina Vamos, tem que pegar, cara Vamos pegar o ursinho na máquina Vamos fazer uma parte coisa Só para entrar no berço do meu filho Vamos fazer uma parte coisa Ainda bem que tem o namorado dela, né? O noivo dela Que consegue pegar todos os ursinhos Gente, quem for assistir os vídeos Vê Todo, todo Só teve um dia, né? Que eu fui assistir um vídeo Mas tudo bem A máquina encerrou na hora Mas super legal A gente chamou a mulher Mas ganhou O importante foi que ganhou tudo Minha filha estava caindo o outro Ela falou Não, qual que você vai querer? Porque é um só Minha filha jogou duas vezes, né? E a máquina queria dar o outro ursinho pra gente, né? Porque é muito caro esse ursinho Ela falou Não, não, não Deveria ter ganhado o outro, né? Além da máquina quebrar, né? Aí a gente vai assistir o filme Vamos Vamos gravar vídeo pra vocês Ainda tem mais coisa Ainda tem o chá de bebê dela Gente, tem tanta coisa A gente vai se contar muito ainda Olha, se vocês se inscreverem Vocês vão ver tanta, tanta, tanta coisa Que vocês vão falar Meu Deus É cada loucura Porque a gente vai tirar E como é essa reação? Você ficou com medo de vir? Porque você nunca... Ah, eu fiquei... Olha, eu fiquei com medo Porque eu não conheci o lugar, né? Pelo fato de ser longe Sua mãe também falou que já morou aqui É meio perigoso Minha mãe já morou pra cá É meio perigoso É longe da onde eu moro Bem longe E assim, a gente fica com medo, né? Da gente ir pra um lugar longe Com medo de ser assaltado Porque a gente já... Eu já fui ser assaltado Eu sei como que é Tava na audiência esse dia já, né? Que você foi assaltada na praia Esse dia eu tive uma audiência Mas, gente, tipo É uma emoção legal Porque, tipo, você fica naquela empolgação Ai, vamos conhecer essa pessoa Vamos, vamos, vamos Eu fiquei também muito ansiosa Eu fiquei mandando áudio pra ela toda hora É, toda hora Vem logo, vem logo Eu só vou acreditar quando ela estiver aqui E é tipo assim A gente não conhece a pessoa A gente não sabe se é pessoa do bem Vamos supor Eu venho pra casa dela Ou ela não é uma pessoa do bem? É, aí acontece alguma coisa Eu falei, não Então, a gente fica com medo Mas é uma... Ainda mais que ela tá grávida, né? Tem que ter toda coisa... É, qualquer coisinha é um... Eu falei, não, já se esquenta Já, já tô Uma roupinha aqui emprestada Já vamos se esquentar Já vamos gravar um vídeo Já Já vamos gravar um vídeo Os meninos estão lá jogando videogame Essas horas, né? E qual foi a sensação de você ter me visto? Ah, foi mó emocionante Porque, tipo assim, ah... A gente se conversa Nunca viu nenhuma Nem a outra Então, tipo uma coisa que você fica Nossa, tipo... Eu fiquei muito curiosa Pra ver a barriga dela É, porque eu sempre tiro foto Mas eu falei assim, não, tá muito frio Não vou falar pra ela Tá me vendo o carro Quando chegar lá em casa Eu falo, deixa eu ver sua barriga Porque eu vi uma gravidinha hoje Tomei no chate de cozinha Eu fiquei tocando na barriguinha dela Só falei, ah... Ah, gente, é uma coisa muito legal Ah, deu-se mó emocionante Ah, gente, deu-se muito gostoso, né? Bem... Mas e você? Qual foi a sua reação Quando você me viu assim? Ah, tipo... Será que eu tô vendo essa... Tipo, eu achei que eu tava dormindo Eu quase embelisquei Será que essa pessoa... Será que eu fiz, tipo... Fiz uma coisa certa? Será que... Tipo... É uma coisa super bacana, gente Conhecer uma pessoa É, tipo, parece que é mó de longe Assim, né? Quando você vai... É... Eu achava, tipo, cara Será que a minha mãe é lá do Rio de Janeiro? Não, mas tudo bem Ah, as maioria das minhas fãs Que curtem o nosso canal É tudo mora longe também Tudo mora longe Tem uma que é lá da Turquia, minha filha Bem longe Minha esposa até fala Olha, da próxima vez que você curtir alguma coisa Já pergunta se é de Baruri Pergunta se é... Olha, se é perto Porque longe... É, ele falou Nossa, às vezes mora muito longe É quase indo pra praia Eu falei, é, minha filha Mas... Não, até a praia é mais perto Mas eu vou falar uma coisa Tudo que é fácil, vai fácil Verdade Tudo que... Então foi difícil Então não vai tão fácil assim Nossa amizade vai durar A gente vai se encontrar mais vezes, né? Você vai vir mais vezes aqui E vocês vão lá em casa A gente tem que fazer um vídeo bem legal lá em casa Vamos fazer um vídeo lá na casa dela também Depois que eu mudar daquela casa A gente vai aprontar várias com nossos esposos E também com nossos esposos, né? Vamos fazer um vídeo, gente Vamos fazer um vídeo Zoando eles Vamos fazer um desafio, sabe? Entre eu e ela Vai fazer tipo... Eu e ela contra eles dois, entendeu? Tipo, vai ser bem legal Vocês vão gostar também É, a gente vai fazer vários vídeos legais Porque a gente podia pegar eles agora pra gravar, né? Será que eles estão dispostos? Vamos largar aquele videogame? Será que eles estão? Será que eles vão largar aquele videogame pra gravar um vídeo com a gente? Eu acho que não Eu acho que não, né? A gente deveria aprontar uma com eles Porque eles ficariam muito... A gente deveria colocar um cantilinho igual eu fiz, né? É Ai, ele morre de... Ai, de no... De gastura, né? Ele tem... Nossa, ele não consegue Ai, é horrível Deve ser nojento, né? Grudando... Ah, mas foi engraçado Foi o aniversário dele Eu tinha que fazer alguma coisinha diferente, né? Mas não precisava ser a viola, né? Tipo, mole, é uma barata PÁ! Então tá, né, gente? Quando eu tenho barata, eu já pego e chamo ele Eu chamo meu pai, sabe? Eu pego e falo, não Eu morro de medo de barata, gente Eu também morro de medo, né? Mas não é por isso que eu chamo o meu esposo Apesar que eu chamo, né? Você mata ainda? Eu não consigo chegar perto Não, eu não mato O que mata é ele E quando ele não tá? Aí a minha mãe fala Quando ele não tá? Quando você se casar? Ele não tiver? Você vai fazer o quê? Eu saio de casa barata e ficar lá Eu também penso Até ela sumir Eu também penso isso Eu também penso isso Não, apesar que a gente sempre joga venei Então é raro a gente ver barata Tipo, a nossa irmã rusa Aqui mesmo, aqui, não tem tanta barata Por causa do meu gato, Miguel, sabe? Porque ele cata Ele fica... Tem, gente, um gato O gato parece um cachorro grande Dá até medo Ah, é E olha que ela tinha medo de gato E ela já tá pegando no gato, já Já tá abraçando Gente, tem um pavor de gato Tem um pavor, não, gente É mentira Ela abraçou ele Porque ele não é aquele gato, sabe? Preto Principalmente gato preto Porque tem... Ah, eu já tive gato preto É normal Todo mundo fica com essa coisa de gato preto Não, mas não É... A convivência A convivência Se você trata ele bem Sem maltratação Ele fica assim, mansinho Entendeu? Ele se não arranha Não morde Aí fica mansinho assim Eu vou ensinar meu filho a border Brincadeira Aí ele vai 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 Nossa, então tá, né? Tipo, virou cachorro Não, ou melhor Quando alguém for bliscar ele For fazer alguma malta Já morde as canelinhas Virou cachorro Já morde as canelinhas E assim por diante Ai, gente É... Parece que a gente se conhece anos, né? Você precisa de ver as conversas Que a gente conversa no WhatsApp Uns três meses? Não, nem isso, né? Acho que nem isso Ah, acho que já Acho que já Uns três meses Por aí, é Acabou que vai fazer três anos Que a gente se conhece É, passa muito rápido Passa Passa muito rápido É... Também ela vai no meu casamento Ela vai ficar aqui Vai dormir aqui Pra ir no meu casamento Ah, ela tem que ir, gente Ela tem que ir Porque senão eu vou matar ela Já fiquei assim Ai, meu Deus E da Jennifer Não, olha Foi um sacrifício Porque eu deixei Olha, minha irmãzinha Ia dançar hoje Eu deixei de ver Minha irmãzinha Pra vir na casa Da minha colega Olha o privilégio, gente Olha o privilégio Olha o privilégio Legal Olha o privilégio Não, mas sério Eu deixei de sair Com a minha sogra Com... Com o pessoal Que a gente ia sair Já tá acostumado, né? Pra conhecer uma pessoa estranha É, uma pessoa, tipo Que nunca viu, né? É, e é uma coisa assim Tipo, gente É super bacana Quando você conhece a pessoa Você fica com a divulgação É, mas você também tem que ter confiança Não vamos também falar assim É, vai Se você conhece uma pessoa na internet Tipo, namorado Amiga Colega Gente, toma cuidado Porque, tipo assim A gente é pessoa de bem Só que... A gente nunca sabe A maldade da cabeça da pessoa, né? Ainda mais eles vão dormir aqui A gente tem que saber conhecer a pessoa Conversar primeiro em um shopping Ou em algum lugar Mas mesmo assim você ainda tem que... Nunca leve pra sua casa primeiro Nunca leve, gente A gente nunca sabe a maldade das pessoas, né? Ficaram no meu coração, né? E aí a gente... Ah, sei lá Eu não sei porque Eu não sou muito de trazer pessoas Assim que eu conheço no ato Assim, sabe? Mas aí eu e minha mãe Tipo assim Ela ficou uma semana Uma semana e meia Mais ou menos sem internet Eu falei, eu acho que eu ia Eu falava assim É um horror Ai, não tem internet Adia ele Eu já me acostumei Que adia ele Para ser minha mãe Entendeu? Porque... Pera que a gente ainda fez até um grupo Eu não sabia que era grupo Aí ela falou assim Ah, grupo? Pera aí Ela não quer mais sair do grupo Aí a gente adicionou A minha mãe A mãe dela Tá eu, ela Pusemos o nome do grupo Do quê? Como que é? As ratinhas As galinhas As galinhas pintadinhas E colocamos a galinha E ainda colocamos a foto De uma galinha De uma puta de uma galinha Colocamos as galinhas Para vocês verem só Ah, mas foi muito legal Muito legal A gente conversa todos os dias A gente não está Não é que a gente esteja incentivando você Ah, conheceu a pessoa na internet Ah, vamos levar para casa Não é assim, gente Porque... Porque a gente se sentiu muito forte no coração A gente não A gente se sentiu uma amizade muito forte E até porque a gente já se falava, né? É Então a gente nunca Ah, vamos para minha casa? Vamos Não, não é assim Conversa com a pessoa Né? Tipo Pega confiança Se a pessoa passar confiança E você ter confiança Meu Você não precisa, né? Tipo É, não precisa você também Ah, eu conheci hoje Ah, já vou levar para minha casa Tipo namorado mesmo Quando é amor Você está carente Terminou com namorado Já quer Ai, conheci hoje Amor da minha vida Manda mensagem Não sei o que Ai, daqui a pouco Já estão se encontrando aí Tem vários casos na televisão Que a mulher parece morta, né? É Horrível Eu vi um caso Eu vi não O meu noivo me contou um caso Que a namorada do Carinha, né? Não queria porque eles tinham terminado Ai ele falou assim Você vai tirar? Ela falou assim Não, não vou tirar Eu vou criar sozinha Não precisa você criar Ai ele pegou e matou ela Porque tipo assim Querendo ou não Ele querendo ou não A mulher depois pensa direito Vai querer meter uma pensão, né? Ele falou Ah, já vou abrir Só que assim Foi duas vidas, né? Que ele tirou A dela e a do bebê E a do bebê dele, né? É um anjo, né? Ele não sabe o que acontece Ainda estava dentro da barriga Estava vivendo, né? Então É Mas é isso, gente Eu aconselho vocês A conhecer pessoas amorosas Como ela Ai, eu amei ela Ela é muito fofa, gente Ah Eu não aconselho você conhecer ela, tá? Porque ela é só minha Minha amiga Nossa, que ciúmes Até a marida dela falou Fica com ciúmes Porque a gente É toda hora Tá, tá Tô fritando um ovo Nossa, legal Ah, Jennifer Tô no banheiro Legal Tipo Não, a gente sai daqui Até a esquina Tô mexendo no computador Tô aqui na rua Tô Vou buscar meu nome Ah, vou não sei o que É assim Eu vou no mercado Gente, toda gente fala Uma pra outra Tudo, tudo, tudo Parece que é tipo Mãe e filha, né? Tipo Ah, já veio um vídeo agora Agora, amiga Já tô vendo Já tá assim Já é só vídeo novo Ah, mas tem foto Já tá curtindo Saiu vídeo novo Ai, não sei o que Ela já curte, compartilha Já manda pras amigas Compartilhar Pra conhecer o canal E é incrível, né? Porque nem era pra mim Ter caído no seu canal Não sei como Foi do nada Foi Deus, né? É Porque, na verdade Eu tava vendo um vídeo De cabelo E aí, de repente Aparece vídeo de noivado Depois aparece vídeo de Não, o primeiro vídeo que eu vi Agora eu lembrei Foi do marshmallow Foi do marshmallow E aí, de cozinha Não mais A gente não vai sumir Nós duas Não vai sumir Não A gente vai se ver mais vezes Vai marcar pra ir no shopping Vai marcar pra ir no shopping Vai gravar Vai gravar um vlogzinho Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam aqui embaixo No canal Deixem aquela curtida Porque ela sempre deixa E um comentário Deixem um comentário Que vocês gostaram Que vocês querem conhecer a gente É, com certeza A gente pode E é isso Mostrem pros seus amigos Não, tipo A gente não tá incentivando a vocês É, conhecer outras pessoas É, conhecer pessoas No canal Ou no Facebook Não, a gente tá pedindo pra vocês Ah, sei lá Se conheceram E mais uns poucos Ah, não sei Pega confiança Depois a gente vê O que a gente faz Então, boa isso, gente Beijinhos Boa noite, gente Fica com Deus Fica com Deus Beijos Tchau Tchau Tchau